Bom, Semana Santa, Sexta-feira Santa e também a Páscoa. Muita gente que acompanha a nossa programação, muita gente comemora também a Páscoa ou guarda a Semana Santa, mas não sabe o real significado realmente da Semana Santa. Ela tem todo um significado religioso para a nossa vida de fé, seja católico, seja evangélico, dentro do contexto da religião cristã que nós vivemos, vivenciamos a Páscoa. Páscoa no sentido literal da palavra é passagem de uma situação para outra. E vem lá do Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 12, está lá as orientações divinas para a realização da Páscoa. Quando o povo estava saindo da escravidão lá do Egito, atravessando o Mar Vermelho, antes teve essa preparação da Páscoa que Deus pede. E isso foi comemorado durante todos os anos pelo povo judeu, como memória de libertação. E para nós cristãos, o advento é Jesus Cristo, que nós celebramos hoje na Quinta-feira Santa, que é o início do Tríduo Pascal, que é a Páscoa da Ceia. Amanhã temos a celebração da cruz, da ressurreição, ou melhor, da morte da paixão de Jesus, que é a Páscoa da Cruz. E no sábado nós temos a Páscoa da Ressurreição. Então vejamos bem, se o judeu celebrava a libertação, no contexto cristão, nós vamos celebrar a salvação. Então hoje Jesus antecede isso na ceia, onde ele institui a Eucaristia, ele realiza a última ceia judaica, dando um novo sentido a esta ceia, onde ele mesmo agora é o cordeiro. É o alimento que vai dar como comida e bebida a sua própria vida para a libertação do mundo. Qual seria a mensagem que o senhor deixa para os fiéis quanto a esse momento? E de que forma que eles devem comemorar a Páscoa este ano? Porque visto que não tem sido um ano muito fácil. Então hoje mesmo estava acompanhando os noticiários, um pedido do procurador-geral da República, Augusto Arra, que libere as igrejas para celebrar esses momentos, seja católico, seja evangélico. Mas nós sabemos que a vida está em primeiro lugar, então devemos respeitar os protocolos, as restrições. E a nossa igreja vai seguir celebrando o trido hoje, quinta-feira, amanhã às 15h, a celebração da paixão. E no sábado à noite, 19h30, a celebração da ressurreição, seguindo os protocolos. Nós vamos seguir as restrições, não aglomerações, poucas pessoas. E a mensagem que a gente deixa é que você entenda esse momento que estamos passando, nesse momento singular que a pandemia nos trouxe, nos coloca medo, muitas mortes acontecendo ainda no Brasil e nós precisamos nos cuidar. E a ressurreição é o cuidado pela vida.